Eu queria um filho de um pai e dois de mim Ninguém poderia imaginar que o menino ia ajudar a libertar a sociedade É assim que meu pai usa quem ele quer Ninguém poderia imaginar que o menino ia ajudar a libertar a sociedade É assim que meu pai usa quem ele quer Ninguém poderia imaginar que o menino ia ajudar a libertar a sociedade Eu posso imaginar que o menino ia ajudar a libertar a sociedade Ninguém poderia imaginar que o menino ia ajudar a libertar a sociedade Ninguém poderia imaginar que o menino ia ajudar a libertar a sociedade Amor Amor Amor